Vamos anexar... Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de turnos. Escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Divido não é covarde. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Ah, esse cara tá fora ainda... Ah, outro exército aqui dentro... Vou aqui colocar agora pra melhorar a armadura. A armadura da noite mítica que foi feita nas Forjas Zambar. Isso é continuando... Não pertence a mais ninguém além deles, é algo assim. Só eles têm essa armadura. Vamos botar a guarnição. E aqui... Deixar o livre pra mim e vou igual. Escalas resplanescentes. Tal é o brilho sobre cada escala resplanescente que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Qual que é a construção aqui? Eu acho que... Acho que... Blood Council é essa, né? É... Warning of the Bloodwood... Acho que eu já tenho aquela ali... Furious Parry, Dance of Blades... Hum... Vou colocar aqui... Aumentar a liderança pros nossos... Escravos Goblins... Ah, tem 15 na Exército e 11 na Guarnição... Tem 15 na Exército e 11 na Guarnição... Eu acho que cada um libera um dos lugares do Conselho... É bem provável... Mas tem muita cidade com esse negócio aí... E pouco lugar no Conselho... Mas vamos ver... O Cétrica aproveitou que Numas tava desocupado e pegou ali... Já que meu vassalo não pega... Vou ter que pegar dele depois e... E... O que será que eu vou perder com isso? Vou ter que pegar dele depois e... E... Dá pro meu vassalo... Bastão proibido... Esse artefato de mármore com fio de ouro... Pode invocar os ventos da magia... Mas o entretenimento do seu usuário... Então a Gears do Quick tá em algum lugar ainda... Tá faltando... Porque a facção não morreu... Se bem que acho que morreu... Esse alimento atacou porque ele tava sem cidade... Mas a facção não foi destruída... Agora foi... O Crooker tá aqui... Você tá em guerra com o Crooker né? Então deixa eu ajudar com isso... Eu vou te matar antes dele... Se bem que você já tá morto... Eu vou te matar antes dele... Eu acho que com magia a gente consegue atacar ele... Tem que apresentar essa frenesia que eu estou aqui ainda Três turnos restantes Vamos pra cá mesmo Mesmo que seja só Goblin com a bufana e dando rebanho da perdição Guardação já está construindo ali Tá beleza E aí, já construiu seu ouro aí? Talvez agora, a expectativa está alta Vamos ver Isso, sai dessa província Perfeito É, o Kroger sempre está aqui brigando com a Kalida E essa briga não dá em nada E aí Neto, boa noite Tranquilo E aí Neto, boa noite Tranquilo Até acabou tudo Calma, respira o computador Opa Voltamos, não sei Ixi, voltou Caraca, cliquei na notificação da Steam aqui Porque o PC quase explodiu Vamos ter que lutar essa aqui Então Não tem que lutar essa aqui Na hora de deixar os altos primeiro lá O exército do Burta Isso aqui vai ser bem tensinho De bater só com Goblin Verdade Então ela tenta pegar mais ventos de magia aqui Tem essa pedra para esconder as Toy Que ajuda bastante Ixi Ajusto para ter mais preciso de ventos de magia Você faz isso comigo o jogo? Vamos Vamos mandar dois Goblins Você sobe depois lá para ajudar Vem para cá você Vem aqui, vem aqui Tem um herói lá em cima Tem um herói lá em cima Por ter esse herói em cima Vai ser meio complicado de Dar muito dano com Goblin Dá muito dano com Goblin Vamos para chegar mais perto Senão vai dar ruim O posicionamento Agora, agora, agora Agora, agora, agora Vai Beleza Pode ficar aqui em vocês Vocês vão ajudar no portal aqui depois. Vocês são bons para ficar na mural, então dá para baixo também. Essa aglomera é que todo mundo pode aprender. Essa animação é legal, ele segura com as raízes do pé e esmarga no chão depois. Eu estou vendo aqui. O que é isso? Só que eu vou pegar a muralha Eu não vou pegar vocês Você não pode saber o que é Para ajudar o portão Eu não vou pegar eles Eu não vou pegar eles Eles estão tentando Eu não vou pegar eles Eu não vou pegar eles Os filhos Você não vai pegar eles Não vou pegar eles Quem podemos lutar? Sai da frente, caralho! Onde está aqui os meus goblins? Onde está boa? Deixa eu pegar essa posição aqui agora... Pegou essa posição e todo mundo ali morreu Ainda tem um pessoalzinho no meio, a maior parte deles está morto Ainda vai! Acho que nossos gavaleiros Correu agora atrás O meu capitão abandonou a morada, está ótimo com a chance que ele esteja de defender... O que é isso? Arvores! 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 Deixa eu marcar meu desceiro O que é essa galera ali? Os padachos, né? Ah! Não olhe! Está indo parar! Vamos lá para o meio, agora estamos aglomerados. Para soltar mais magia. Você vai matar ele! Bem-vindo! A gente está te atacando! Vamos lá! Vou pôr aqui de novo Mais... ... ... ... ... Be it better than that, set fight! Tá sabendo vocês A sua cadavra. A sua espada. A sua espada. A sua espada. A polícia. A sua espada. O lugar 2 já correu de vez. Capitão. Volto aqui vocês. Também pode voltar. O objetivo que quer fazer os caracolos já está feito. Sua espada. A sua espada. Eu quero. A sua espada. A sua espada. Pra faça seu alcance. Eu! Eu cheguei. Eu fui para o local. Ok, ok. Isso ai fecha eu não tinha dúvida não, pegar uma louca raiz e arremessar Esse cara ele carrega o exército sozinho, não tem nem como Beleza, vamos anexar Cidemburgo destruído e a gente constrói aqui uma guarnição Auxiliares prontos, melhor ataque e defesa corpo a corpo deles Vou descer aqui Escravos e mercenários são trocas constantemente preparadas para serem mandadas nas linhas de frente Inúteis ou não eles ainda precisam da disciplina básica Por causa da animação que o senhor tem que ele pega com a mão uma unidade e joga longe Ah então foi o que eu falei no final da batalha ali Que eu acho que nunca tinha visto Vamos de estrada aqui que eu preciso Esse aqui não está de boa porque não dá para uma corrupção Esse aqui só daria 150 no final Não ajudaria tanto E agora eu cerco aqui Da lâmia Vamos lutar esse aqui também Ok O vento de magia não está gostando de mim hoje não Já percebi isso Os ventos de magia hoje não estão para mim Atacado aqui mesmo O golem fica aqui Manda os dispensáveis na frente Vocês também são dispensáveis aqui na frente Forte né qualquer um ali Só tem arqueiro ali né O floreTom Forte né O clore Forte Fa wa O cámaram O fidel Vamos usar aquele esqueleto deles ali Calma aí que tem que pegar aquelas cara da puta ali, eles tem duas E aí 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 Oh Oh E aí R$ E aí Só tem mais uma viva aqui Destruir o SD e acabou Não, tô fundo Parar de sair no portão ali Segura! 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 Defenders of Arol Oran Attaque! O que? O que? O que? Ação É um profissional Nenhuma, nossa! Tudo! Sem sobreviventes! Tartel! Rápido! Já era, não existe mais... Aploros! Aploros! Há! Nós somos tímidos! Eles vão morrer! Tomate! Olhos! Arquitetos e prontos! At speed! Terror e morte! Caraboy! O que? For Isha! Eu acho que o cara podia ter colocado essas unidades mais pensáveis, os Orcs. Todos eles. Vai encaixar bem no facção que ele fez. Aploros! 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 Prontos! Podem! Como você disse PLAC! Analise! Aploros! Melhoros com sua morte. Aploros com sua morte. A morte vaiının! Orders entendidos! Atos! Destrua! Matou muito a Agra, essa saga é muito boa. Não há destruição! As copas precisam de algum divertimento de alguma vez para marchar. Esse faz seu trabalho direito. Engenheiro de combate, receita essa bela aritmética para o cerco e sempre promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Não dá para colocar a muralha para você no momento. Vamos colocar aqui... Esse aqui para ganhar mais status. Ah, eles também fazem parte da Ember Guard. Então eles ganham bons lá de ataque e defesa corpo a corpo, que é um absurdo. Faz a joia... Às vezes falta só uma... Cidade agora... Libaras. Que provavelmente eles vão se matar lá. Se mataram em Libaras, então facilita para a gente. Para ir para cima do Kruger e pegar toda essa região aqui da direita de floresta. E aí tudo despertar, então eles liberaram um senhor... Sapão. E aí... E aí... Garnição... Só para garantir o que a gente vai alcançar. Vou em marcha. A gente consegue recrutar muito mais orcas agora. A cidade vai até level 5. E aí... E os povoados pequenos da level 3. Seria bom pegar esse aqui. Um level 3. Esse aqui também para aumentar a capacidade dos orcs. A gente vai conseguir caçar barco. Tem que estar cuidando mais ou menos bem da ordem pública. Se bem que esse aqui só vai estar level 2. Estranho. Olha ele aqui. Esse aqui vai estar level 3. Bem extremo. Mas enfim... Esse aqui... Ajudaria... Talvez... Mas não vou construir não. For Chaos! For Chaos! Então, vocês vão. Paltenci crédito! Calista. Resolta... Menos da equ께서! ht clarity! React. Tempel tem Incredible. Es Tac. E Cruc Ana. Tambén tem. Tempel. Tempel tem? Tempel. Kruger, você é o próximo Agressor confiante, confia se a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Uma parceira de lua que também não vou ter, porque você é coisa de elva da floresta, eu não sou elva da floresta comum Tempero... é que só está deixando eu fazer o tempero Uns problemas de construção, mas tudo bem, a gente sobrevive sem essa parada Põe uma Lonesome Bar agora Level 3 aqui Tem 7 aqui né, 8, é o máximo que eu posso pegar Mais 2 ids por enquanto, para tapar buraco Eu posso fazer vários Ru-Guide, não tem limite Vou até 4.000 Tem que cancelar isso aqui, eu quero bastante essa galera aqui, mas enfim Me ganhou pela fome Não vai dar para mudar o jogo que eu queria Tem uma rebelião ali no meu povoado, já já Mas vai ser rebelião de uma esfera, então tá de bolo Com certeza Mateus Com certeza Mateus Com certeza Mateus Ok, rebelião ali, Kroger... Acho que você vai querer me atacar aqui Vou armar aquela arapuca básica pra ele aqui Pra ele cair na bait Nossa, eu costuei a guarnição e não aumentou quase nada Porque essa aqui não está dando guarnição direito Tipo, o tanto de guarnição que dá aqui e aqui Tem que melhorar bem mais aqui então Acho que dá pra você brigar com essa facção aqui Embora... Não, espera aí Quantos guarnão eu posso ter? Nenhum? Ah, eu cancelei É verdade Então... Melhor aqui mesmo Vem pra cá Não ganhar dinheiro pilha nessas regiões do país Não ganha dinheiro pilha nessas regiões do país Amém. Império do Iberola, uma esfera chegando aqui em baixo... Não é porque eu sou um... Será que ele voltou pra cá? Não. Não é porque eu sou um Elfo de Karn que eu abelgei uma esfera. Saquear... Por enquanto vai ser meio ruim pegar essa província aqui... Amuleto de Obsidiana... Dizem que esse amuleto preto contém um gênio confinado que desviará a magia das inimigas... Coloque isso aqui... Muitas baixas capturadas... A rebelião está vindo sinistra... Mas tem bastante Amber Heard pra segurar... A rebelião está vindo sinistra... O que é 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 o que é? Não, esse aqui só tem... Unidade fraca... Eu não sei se vou pegar essa região... Talvez eu pegue... Para me ajudar a chegar... Esse leste do deserto inteiro aqui... Para me ajudar a chegar na Tileia... E de lá eu posso entregar até o Loren Vamos quebrar o portão E aí a gente manda Todo mundo pelo portão A gente englomera o máximo possível de mandar ver eles Se bem que aqui colocaram só um pequeno aqui em cima Aí fica difícil resistir mesmo Esses morning ghouls aí Lindos maravilhosos como sempre Lindos maravilhosos E aí 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 Vou levar mais goma pra ajudar quebrar o portão rápido Não vi não, chavoso, eu não li quase nada do Age of Sigmar Então esse piquetão aqui já está virando pó Não se não, não se não, não se não Existe a Floresta do Caos? Não sei, mas é uma facção legal de olhar Não, isso daqui foi um pouco? Não, eu vou pegar ele Agora eu vou pegar ele Vamos me derrubar Não, não! A A A A A A A O que é isso? E que beleza de aglomeração, hein? E agora vem o Shabit O que é isso? 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 O Shabit está vivo ainda O que é isso? Vamos fazer bem então O que é isso? O que é isso? Bastante muito rigor dentro dele, pra matar O que vocês estão vendo com o Shabit? O que é isso? Vem pra cá ajudar então, já que os caras não estão vendo aqui o Slave Tinha o Beats Momura, beleza O que é isso? 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 Quem podemos pegar o portão que está quebrado de volta? Não entendi essa estratégia deles Mas você tem que acabar aqui Você tem os homens. Se chale. Já estão com eles! Vamos lá! Vamos! Vamos, não. Vou matar vocês! Vamos, não. Tudo certo? E aí E aí E aí A casa também O que é isso? O que é isso? Wolf Rider O que é isso? O que é isso? Arvores e Chant Arvores e Chant Mário Ela é mais investida nele agora O Marnie vou tentar voltar aí Vamos ver se eles trazem uma humanidade para se matar Só binar um de vocês e ir batendo esse aqui para mim Os monos estão presos ali Está quase morrendo todo mundo aqui E ainda temos quantos 5 unidades Por favor, pegue ele ou faça isso Os monos estão prontos! Vamos lá! Correndo! Você é claro? Cangare! Os monos estão Cerrados! Os monos estão atingindo Visual condenado Eu acho que isso é a galera que desiste agora. Parabéns! Cidra! Cidra! Apenas ganhou! Apenas ganhou! Agora é a última investida, é uma mudada. Isso é das sombras, né? Erofãs das sombras. Pronto! Pegue eles! Aperte rápido! Aperte rápido! Aperte rápido! Aperte, garoto! Vamos usar o bot que precisa, né? Não passamos ainda. E agora eu estou pronto! Isso, vem todo mundo para cá. Isso, vem todo mundo para cá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora é só acabarei! Eu vou acertar os dois headshots nele. Esse devastar é bem interessante, mas eu falei que vou pegar essa região, então vamos anexar. Preciso de um povoado perto do Porto para conseguir dar o fora daqui. Vou colocar aqui de novo para melhorar o negócio dos orcs. Vamos passar o turno para ver para onde o Sr. Kroger vai querer vir atrás de mim. Provavelmente ali em Mará que eu falei. Ou não. Vou ter que deixar eu pegar esses vampiros aqui por último porque eu estou em guerra com eles. E se eu sair lá para pegar a cidade deles também, os ovos lagartos vão vir atrás de mim na cidade pequena ali. Aí complica. E aí